E aí gente, Hacker Man aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente, até porque esse canal a gente não vai falar unicamente só sobre hacking, sobre segurança de informação. A gente vai até o tempo também tentar trazer outros temas que estejam relacionados à tecnologia, como por exemplo, inteligência artificial, computação quântica, que a gente já viu em outros vídeos do canal, supercomputadores, enfim, qualquer assunto que tenha a ver com tecnologia importante para nós, porque a gente tem que saber o ecossistema de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, até para a gente descobrir novas coisas para criar no futuro, no sentido de testar a segurança delas. E hoje a gente vai ver um exemplo disso, que como você viu no título do vídeo, é Criaturas Artificiais e Onde Habitam. Aí a tradução do filme em português, que passa e passa no mundo do Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Nesse caso a tradução correta, mas literal, seria Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los. Mas enfim, a gente ficou com isso daí para lembrar do filme, certinho. Então, o correto aqui em português seria Animais Fantásticos e Onde Achá-los, Onde Habitam, no caso. Enfim, só que nesse caso a gente vai tentar mostrar sobre Criaturas Artificiais. E esse assunto é um assunto que eu vi, na verdade, eu conheci esse assunto através de uma palestra da Royal Institution, que é uma... tem no YouTube o canal deles, né? É uma sociedade lá da Inglaterra, que até John Newton participou entre um monte de estudioso ali naquela parte da Europa. E basicamente eles têm um canal no YouTube, tem várias palestras recentes, e teve uma que falou sobre esse negócio, sobre o uso da inteligência artificial para criar uma inteligência. Como assim? Sem explicar. As coisas que a gente tem em inteligência artificial hoje, como Siri, Alexa, elas não são inteligentes. Elas não têm inteligência em si. Elas não têm vontade. Elas não têm aspirações. Elas conseguem te responder e tal. Mas aquilo ali é... É algo assim... Eu posso dizer mecânico, entre aspas. Você, por exemplo, vai para a Alex e fala, Alex, a caração. Ela vai procurar no banco de dados dela online e vai achar a caração. Você fala qualquer tipo de coisa. Ela tem um banco de dados com respostas que, dependendo do que você fala, ela vai responder de uma forma diferente, usando inteligência artificial. Mesmo que a gente possa dizer que, de certa forma, houve um aprendizado aí do programa, a gente não considera ainda uma inteligência. Tem uma coisa chamada prova de Turing, que para testar uma máquina, ela tem uma capacidade de inteligência humana, no sentido do que eu falei, de se é realmente uma inteligência. E até agora nenhuma passou. Tem vários testes que são feitos anualmente, mas tem uma competição anacionada a isso. E até agora nenhuma chegou ao ponto de atingir isso. Então, esse vídeo aqui, ele vai focar mais na parte de criaturas, né? Os próximos vão focar na parte mais, como, por exemplo, como criar cérebros artificiais. Não fisicamente, obviamente, né? Mas, digitalmente, é algo também que não foi feito até agora. Vai, vamos dizer, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, gente, quando eu falo criar uma criatura, não significa, tipo, de verdade, sabe? Uma coisa orgânica. Não, não é nada disso. Como que você está vendo aí na imagem? A gente está pensando em algo mais dessa forma, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, é só desse tipo de imagem que você vai ver. Tanto que tem até alguns vídeos no YouTube falando sobre isso. Esse assunto, ele, pelo que eu vi, ele é muito pouco, assim, tem muita pouca informação sobre ele, né? Por mais que deve ter muitos artigos sobre esse assunto, tem poucos experimentos práticos que tem para você achar facilmente online. Nesse caso, é uma pesquisa de 2019, né? Neur IPS, enfim. Parece que foi uma competição de criaturas virtuais, né? E a questão é que essas criaturas, elas são objetivas, elas são autônomas, né? Não é que nem no videogame. No videogame, você é feita lá os bichos, mas os bichos, eles não contêm inteligência. Eles podem até usar a inteligência artificial para aprender a lutar com todos os inimigos. O NPC, no caso, né? Para lutar com todos os inimigos. É uma coisa que já é usada nessa parte de programação de jogos há muito tempo. Mas a questão de realmente aprender como um ser humano aprende, a gente aprende e continua aprendendo sem parar. Não tem limites. E não só um assunto, mas vários. Mas uma máquina é muito mais difícil de fazer isso. Então, nesse sentido, é basicamente, tem várias minhoquinhas ali, né? Outros tipos de seres ali, que basicamente são só seres criados no computador, né? Realmente. Mas o objetivo é eles serem autônomos, né? Eles não só se mover sozinho. Isso é fácil. Eu estou falando de realmente ele ter uma autonomia. Não sei se consigo falar de uma forma melhor que essa. E tem esse artigo... Artigo não, é um livro, né? É um livro que tem disponível online gratuitamente. É um livro relativamente antigo, quando a gente fala de tecnologia. Um artigo de 15... De 25 anos atrás. É considerado, na minha opinião, antigo, né? Dependendo do assunto. Mas esse assunto, eu acho que dá para passar, né? Então, vai falar sobre a inteligência natural em criaturas artificiais. Então, esse Christian Baconius, ele vai tentar, né? Dar uma noção de como... Como seria uma estrutura de um... De como você poderia criar animais artificiais. Eu creio que o objetivo dele é digitalmente. Eu não acho que o objetivo seja criar, tipo, robôs parecidos com animais, não. É ser digitalmente, que nem a gente viu nessa imagem aqui. Então, é... Então, que eles tenham, assim, vontade própria. E esse, se vontade própria, é muito complexo. A gente vai ver a parte ética, antropológica disso. É muito complexo. Por exemplo, será que os animais têm alma? O ser humano tem, a gente sabe disso. Dependendo da sua corrente filosófica, você vai pensar... Não, o ser humano tem alma, tem espírito. Mas será que a gente pode falar a mesma coisa dos animais? Mas será que a gente consegue reproduzir isso? Se a alma é imaterial, a gente não consegue reproduzir digitalmente. Então, é impossível. Então, será que isso é uma coisa que vai inibir a gente de fazer algo que seja parecido com algo inteligente? Mesmo sendo um animal? Falando desde uma minhoca até um macaco ou um golfinho ou animais um pouco mais inteligentes. Enfim, o principal conceito vai falar que a inteligência artificial, né? É agora algo que está fazendo sucesso, mais ou menos isso que eu estou falando. E é uma das teorias que podem fazer... Teorias não, hoje já é prática, né? Nessa época, por enquanto, a inteligência artificial era mais uma coisa do começo ainda. No 95 estava começando ainda com o computer vision, essas coisas que... Estava começando ainda essa parte. Mas, enfim, já era algo que poderia ser usado para pensar nisso, para teorizar nisso, né? E aí, basicamente, o conceito do livro, que a gente está falando nessa parte do final, é que argumentar, né? À luz de evidências, é uma teoria de aprendizado animal. Então, se eu quero fazer um programa que simule o comportamento de um animal de uma forma pensante, individual, Então, eu tenho que tentar uma teoria por trás, né? Estudar e observar como é funcionamento dos animais de alguma forma e tentar fazer algo parecido. A questão é que tem vários experimentos simples, que provavelmente vocês já viram em alguma parte, na TV, ou num filme, ou num documentário. Por exemplo, daquele negócio que os ratos, né? Tipo, eles põem um labirinto, né? E a comida, nesse caso, está na parte da direita, né? E aí, o objetivo é que o rato aprenda a pegar o caminho mais curto para pegar a comida. Então, esse experimento é feito várias vezes, né? Até que ele aprenda... Então, eu vi uma coisa que aconteceu num experimento desses, que eles fizeram isso por muito tempo, né? O rato aprendeu como fazer o melhor caminho, depois eles tiraram a comida. E aí, o rato começou a ter, tipo, uma depressãozinha, sabe? Porque é o objetivo dele, que ele sempre teve, não tinha mais, enfim. É muito importante para a gente estudar o comportamento dos animais. Só que o problema é que animais são muito complexos, né? Uma tartaruga, para você fazer ela digitalmente, da forma que a gente está falando, é uma coisa. Agora, falar um rato, um gato, são animais completamente diferentes, com cérebros diferentes, com comportamentos diferentes, com instintos diferentes. E essa é uma parte importante da aprendizagem inata do animal, que nós também temos, né? Nós nascemos com algo em nós, que parece que a gente vai aprendendo as coisas de uma forma, sabe, programada, entre aspas. Você sabe os conceitos de bom e mal, mesmo que ninguém te ensine. Por mais que a pessoa te faça persistir no erro, você vai saber o conceito de bom e errado no futuro. Os conceitos morais, os conceitos de sobrevivência, essas coisas nos animais são bem comuns. Comuns não. Tem a ver com a natureza deles, né? Enfim, o objetivo aqui é tentar entender como os animais se comportam. Então, como eu falei antes, mecanismos de inatos, né? Inato quer dizer que você já nasce com o negócio. No sentido de um animal, um passarinho nasce com os sentidos inatos, de poder voar um dia. Extintos relacionados a isso, condicionados pelos seus, entre aspas, pais, mas o leão, ele sabe também, por mais que você tente fazer o leão ele ser de uma forma doméstica, você não consegue, porque tem coisa que é inata aquele animal, na natureza dele, que não permite ele viver de uma forma doméstica. Embora tenha casos raros, no geral, isso é impossível. Qualquer tipo de animal que tenha instinto, que não são domésticos. E, basicamente, nessa parte, ele vai tentar citar essa parte no começo de instinto, né? Então, a gente tem que estudar não só como ele se comporta animal já feito, né? Já, sabe, crescido, mas também a parte mais do instinto dele. E isso é muito difícil de descobrir, porque tem coisas que a gente não consegue descobrir, assim, olhando, só observando. Tem coisas que, de repente, estão no animal relacionadas aos mecanismos inatos de aprendizado, e a gente não tem como saber que isso existe. Tipo, a gente tem como saber todas as formas possíveis de instinto que são predominantes nesses animais, tipo, com detalhes em todos. Então, por isso que a gente tem que começar com animais mais estudados e mais fáceis de reproduzir. Como, por exemplo, naquele lá que eu mostrei, era só uma minhoca. O que é muito mais fácil de reproduzir digitalmente do que, por exemplo, um gato, por exemplo. Aqui, gente, eu vou parar o vídeo. A gente vai continuar no próximo, pra não estender tanto. Mas o objetivo é ser um pouquinho curto, porque esses vídeos vão ter mais ou menos por mais uma hora. Então, até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.